Olha, lamentavelmente, mais um abrigo de idosos aqui em Goiás sofre com surto de casos da Covid-19. Vamos conferir. E mais um abrigo de idosos em Goiás sofre com surto de casos de Covid-19. Dessa vez, os casos acontecem na instituição da Associação de Beneficência Albergue São Vicente de Paulo, em Jatai. Dos 70 moradores, 55 receberam diagnóstico da doença, além de 18 servidores que também testaram positivo. Um dos internos, que não teve o nome e idade revelados, que fazia tratamento de câncer, morreu por complicações da Covid-19. Sete idosos precisaram ser internados. Dois deles precisaram ser encaminhados para a UTI no município. Em Trindade, uma outra instituição no Jardim de Colores também passa pela mesma situação. Nove idosos que moram no local estão positivados para a doença, além de quatro funcionários. E o jornalismo da TV Serra Dourada já mostrou outras situações semelhantes. Em Anápolis, o abrigo professor Nissefro Pereira da Silva também registrou surto de Covid-19, que atingiu a instituição em maio. Dos mais de 70 internos, 66 testaram positivo. Infelizmente, 13 pessoas morreram em virtude de complicações da doença. Em Goiânia, o abrigo lar Hermes Amorim registrou surto de Covid-19 no final de maio. Das 30 pessoas do abrigo, 14 testaram positivo, sendo nove idosos e cinco trabalhadores. Mas ninguém desenvolveu a forma grave da doença. A maioria foi assintomática. E de que forma a Secretaria Estadual de Saúde está monitorando esses casos em abrigos aqui no estado? O estado Flúvia Amorim já aparece na tela com a gente e ela vai poder nos responder. Tudo bem? Boa tarde, Flúvia. Boa tarde a todos. Como é que está sendo esse acompanhamento da Secretaria de Saúde com relação a esses casos de Covid-19 entre idosos em abrigos? Bom, Luciana, a gente tem acompanhado todos os primeiros que precisam ser notificados imediatamente. Então, a instituição tem que notificar a Secretaria Municipal de Saúde e essa notificar o estado para que a gente possa acompanhar as providências que foram tomadas. A gente tem protocolos específicos para casos como essa, instituições de longa permanência. Em grande parte dos casos que a gente tem acompanhado dessas instituições, a gente tem visto, primeiro, que são todos vacinados, né? A gente já tem essa informação, a gente sabe que mesmo com duas doses de vacina, a orientação é manter as medidas, né? Os protocolos de proteção e a gente precisa sempre monitorar para entender o que aconteceu em cada uma dessas instituições. Em alguns casos, nós identificamos que foram idosos que tiveram que sair da instituição para fazer algum tratamento de saúde e ao voltar, voltaram contaminados. Um exemplo desse é o de Anápolis. Isso se repetiu em outras instituições. Então, devido a isso, a gente mudou o protocolo. Idoso que vai para tratamento, sai da instituição e retorna, ele deve ficar em quarentena, isolado dos demais, até o prazo de segurança. Para evitar que, caso ele tenha sido contaminado, que passe isso para outros idosos. Agora, é importante observar também, Flúvia, que o trabalhador desse abrigo, ele volta para casa, ele sai do local e volta para lá, e aí ele também pode ser um vetor de contaminação. Existe alguma lei específica nesse momento de pandemia para que esses funcionários, esses trabalhadores façam teste com maior frequência? Isso está sendo feito, acompanhado pela Secretaria Estadual e pelas municipais? Isso, a execução é das secretarias municipais, Lucídio, mas sim, existe protocolo. A gente tem reforçado muito essa situação. Existe um protocolo que ele é muito claro. Primeiro, a necessidade da triagem de todas as pessoas que entram nessas instituições. De que forma é essa triagem? Verificar se alguém é sintomático ou se alguém é contato de algum caso sintomático, se teve contato com alguém, para poder ser testado. E no primeiro caso sintomático dentro da instituição, imediatamente testar, isolar e monitorar, para evitar a dispersão dentro do local, principalmente se for um trabalhador desse local. Agora, vamos falar da possibilidade de uma dose de reforço, de uma terceira dose, porque um estudo quer saber se há necessidade de tomar uma terceira dose, principalmente da vacina Pfizer. Pfizer, após a vacinação da primeira dose, 11 dias depois, a primeira vacinação, há uma proteção de cerca de 92%. Sete dias depois da segunda dose, temos praticamente aí entre 95% e 100% de efetividade de proteção. Até aí tudo bem, mas quando vemos a imunidade seis meses após as primeiras vacinações, a gente vê que caiu um pouquinho para cerca de 86% a 90% de efetividade. E isso diz um estudo recente que nos leva a entender que talvez precisaremos de uma terceira dose, Flúvia? Luciana, acho que tudo é muito cedo para tomarmos essa decisão em relação a esses estudos que estão saindo. A gente tem que esperar mais estudos saírem para nós termos certeza, não só em relação à vacina da Pfizer, mas às demais vacinas. Só lembrando que, por exemplo, a vacina da influenza é necessário vacinar todos os anos, porque a média de tempo de proteção dela, da vacina da gripe, a influenza, deixar claro, é de cerca de 10 meses. Então, a gente tem que esperar estudos, mais estudos saírem, para nós termos mais segurança, para poder orientar se precisa ou não, quando que deve ser essa dose e para qual vacina será. Ok, nós conversamos com Flúvia Mourinho, mais uma vez agradecemos a sua participação ao vivo no Jornal do Meio Dia. Valeu, Flúvia! Obrigada a vocês! Tchau, tchau!